A partir de agora na Showtime Ao Céu, Pró Saúde Ao Céu Ao Céu, Pró Saúde Sempre com você E eu, Zibete Montiel Fico com você até a uma hora da tarde Com uma hora inteirinha De informações para a sua saúde E hoje nós vamos conversar Com o Dr. Fernando Rez Camaramelo Ele é médico especialista em esporte e exercício Pela Universidade Federal de São Paulo Ele fez American College of Sports Medicine Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício Também gerente médico de Veli das Olimpíadas E Paralimpíadas do Rio Atuou com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino De 2013 a 2016 Boa tarde, Dr. Fernando Rez Boa tarde, Zibete Tudo bem? É uma honra tê-lo aqui conosco Muito obrigada, viu? É um prazer também falar com vocês Realmente Doutor, quando é que uma pessoa tem que procurar um médico de medicina esportiva? Bom, a nossa disciplina de medicina de esporte e exercício Ela já é bastante consagrada fora do país, né? Mas aqui no Brasil Ela foi instituída em 2006 E a gente tem alguns padrões Nos quais a gente Nós procuramos principalmente fazer o esporte com segurança Então seria qualquer um que tem o objetivo de iniciar pela primeira vez uma atividade física Seja em qualquer idade Como também a gente trata das diversas lesões Ou qualquer dificuldade que você tem ao longo de toda a sua atividade Eu vou pedir licença para o senhor Para falar com o nosso querido Fufunha Fufunha, eu acho que a linha dele tem um zumbidinho Será que está dando para todo mundo ouvir bem? Tranquilo, Zibete Eu acho que a ligação O som está beleza aqui Eu acho que tem um barulhinho Não sei se está incomodando Se você quer um tempinho para arrumar Oi, Fufunha Oi Vou trocar então de telefone Tá, vou trocar aí Então um minutinho, doutor Desculpe Então, ouvintes Hoje nós vamos saber muitas coisas Sobre a medicina do esporte Vamos saber como é que você deve procurar Quando é que você deve procurar A clínica do exercício do esporte Quando é que você precisa Quais os sintomas que você pode ter Vamos saber muita coisa Hoje vai ser muito interessante E falando com o doutor Fernando Rez Que é um expert Afinal de contas ele esteve à frente De uma seleção brasileira Feminina Atenção, mulheres Você sabe quando você deve procurar Um médico do esporte É tão diferente essa especialidade Vamos conhecer tudo sobre ela E você vai ver como é importante E como é necessário Para você que faz esporte Para você que faz esporte tradicional Apenas como lazer Vamos aprender tudo isso Que eu também aprendo muito É o céu para a saúde sempre com vocês E aí, tudo bem? Já está ok? A linha, o som Porque a gente sempre tem que dar o melhor Para o nosso ouvinte aqui na Showtime Já está no ar o doutor Fernando Vamos lá então Doutor Fernando Rez Camaranelo E vamos continuar então falando Qual a importância De praticar exercícios físicos? Bom, hoje em dia A gente já tem diversos artigos Diversas pesquisas Demonstrando que a atividade física Ela é benéfica em diversos âmbitos Já é consagrado Que a questão cardiovascular Depende diretamente Do estímulo da atividade física Onde com a prática Por um tempo aumentado Gera algumas proteções Desde o que a gente chama Circulação colateral Que é o que protege a gente Num eventual infarto Por exemplo Quanto a questão De você mobilizar as gorduras Conseguir ter um melhor desempenho Tanto muscular Quanto cardiológico Melhor as dores articulares É um dos tipos de tratamento Que a gente usa Por exemplo Em transtornos do humor Como depressão Se eu for falar dos benefícios Acho que em todos os âmbitos Todos os especialistas Vão concordar Que a atividade física Na área deles Também tem algum benefício Entendo Quais as principais consequências Uma pessoa não fazer Um exercício físico Certo Bom Tem alguns artigos Já demonstrando Que o paciente Que não faz atividade física Comparado Tanto com o atleta Quanto com quem já fez Alguma vez Ele tem Uma capacidade Cardiovascular diminuída Ele tem um coração Que tende A níveis pressóricos Mais altos Frequências mais altas Tudo isso desgasta mais Faz com que você tenha Também mais lesões Tanto articulares Quanto musculares Periféricas De musculatura esquelética A parte de A parte de Imunológica A questão da defesa do corpo A gente sabe que o exercício Ele acaba agindo Como imunomodulador também Tá bom E quais os cuidados Que a pessoa deve tomar Para começar A fazer um exercício físico Perfeito Eu acho que o seguinte Para você iniciar A atividade física A gente tem hoje em dia O objetivo de nunca Impor um empecilho Eu acho que para iniciar A gente não tem que colocar Uma necessidade prévia Mas sim Alguns Como você citou Cuidados Então por exemplo Talvez consultar algum especialista Alguém para dar uma olhadinha Na parte de cardiovascular A gente ter certeza De que tudo está em ordem Para tolerar aquela atividade Que você vai iniciar Então fazer um examezinho Cardiovascular bem feito A gente entender um pouco Da história Tanto pessoal Quanto familiar Para a gente pensar Em possíveis Possíveis lesões Possíveis problemas Ao longo dessa atividade Claro que dependendo Da idade do paciente A gente tem alguns Guidelines diferentes Então a gente vai seguir Algumas condutinhas diferentes Para orientar esse paciente Mas o importante É começar O importante É que a gente Realmente inicie a atividade E quando for O momento Se for realmente Para a gente fazer algo Um pouquinho mais elaborado Aí vamos sim Procurar o especialista De preferência Todo mundo Tenta procurar o especialista E sempre Vamos começar O importante É a atividade ser iniciada Certo É muito importante Realmente E quais são Assim Os exercícios Considerados Mais importantes Pela medicina A natação O futebol A caminhada A corrida O vôlei Qual deles É o mais importante Eu tenho um filho Eu quero Colocá-lo No karatê Eu devo Colocá-lo Ou será que a natação É melhor Bom Então vamos lá A gente tem que Quando a gente está falando Em crianças A gente acaba Pensando de uma forma Diferente Até cerca de mais ou menos Doze anos A gente tenta Não especializar A criança O que é isso A gente não põe eles Em uma atividade física Específica Não é só futebol Ou só karatê Ou só natação A gente tende A tentar Diversificar o máximo possível De estímulo Sobre o melhor tipo De atividade A gente sabe Que diferentes esportes Tem diferentes necessidades Diferentes características E o ideal É que você Tente abranger Mais de uma Então por exemplo O karatê Ele tem Uma necessidade Estática Bastante grande Então você acaba Fazendo bastante Exercícios Ou bastante Contrações musculares Mais parado Mas em isometria Que é quando você Faz a contração muscular Ele realmente Não move a articulação E já outros Como por exemplo Natação Futebol Isso aí já tem Um pouquinho mais De caráter dinâmico Então você acaba Exigindo de formas Diferentes no seu corpo O ideal É que a gente Tenha um equilíbrio Tanto na criança Quanto no adulto Se a gente está falando Do atleta Aí ele é extremamente Especializado Ele já tem realmente A sua modalidade O seu papel Bem desempenhado Se a gente está falando Na questão de saúde O ideal é que a gente Tente mesclar Um pouquinho de cada Então um pouquinho Do exercício resistido Por exemplo A musculação Um pouquinho do exercício Já que a gente Vai falar aeróbico Seria uma corrida Uma bicicleta Talvez até um esporte De grupo Por exemplo Um futebol Um basquete Tudo isso Para que a gente Tenha diferentes estímulos Consiga fazer Algumas adaptações Diferentes Melhore um pouco A questão cardiovascular Que eu acho Que é o primordial Do esporte É que a gente melhore Um pouco a condição Cardiovascular Do lado do paciente Tá Eu tenho aqui a pergunta Da Luana O meu marido Está parado Há dois anos Ele jogava futebol Como ele deve proceder Para não comprometer A saúde Já que ele está parado Então vamos lá Ele quer voltar a jogar Ele já praticava antes Então vamos imaginar Que pelo menos Ele tem o que a gente Chamou de memória Então ele vai ter Uma memória muscular Provavelmente ele vai Se adaptar Muito mais fácil Ao novo estímulo Que ele vai começar A fazer mais uma vez Então teoricamente Vale a pena A gente fazer um examezinho Pelo menos Um eletrocardiograma Ver se está tudo em dia Colher uma história Ver se ele não tem Nenhuma queixa Tá Mas Claro O que mais nos preocupa É a questão cardiovascular Sem dúvida alguma Então se ele tiver Alguma alteração A partir dos 35 anos A gente tende a pedir Caso em alguma Alguma alteração positiva A gente pede Um teste ergométrico Que isso aí vai dar Para a gente Bastante segurança Da parte da atividade física Quanto ao coração Mas O que é muito É Em caso de quem nunca Fez atividade física Desculpa Como é que deve proceder Qual é o primeiro passo Se ele nunca fez atividade É Se ele nunca foi submetido A uma atividade O ideal é que ele primeiro A gente passe com Um especialista Para a gente tirar Uma historiezinha De tanto pessoal Saber se ele tem Alguma dor no peito Se ele já teve Alguma falta de ar Durante alguma atividade física Se ele sente Alguma coisa de diferente Se na família Tem alguém com história De morte súbita Com alguém com história De ser afastado De atividade física Por conta do coração Se tem alguém Que teve um falecimento Sem explicação prévia Alguma coisa Que nos indique Que seja uma questão Cardiovascular Congênita Por último Um eletrocardiograma E o nosso exame físico Então uma ausculta Bem feita Ver se tem alguma alteração No coração Na parte cardiovascular Na ausculta A princípio Esses três Associados Dão 99% De segurança De que esse paciente Está bem Para fazer uma atividade física Se algum deles É alterado Aí nós lançamos mão De outros exames Aí depende da idade Pode ser um ecocardiograma Um teste ergométrico Vai depender mais Da idade E do que a gente Encontra nesse paciente Entendi Deve-se praticar Exercícios físicos Todos os dias Ou pode ser Por exemplo Duas Três Quatro Ou cinco Vezes Por semana Certo Então vamos lá A Organização Mundial De Saúde Preconiza Que você precisa De pelo menos 150 minutos De atividade física Por semana Para não ser considerado Sedentário Já o Colégio Americano De Mersão e Esporte Ele muda um pouquinho Essa referência Ele fala Que seriam 150 minutos Com uma frequência cardíaca Em 70% Da máxima Então isso quer dizer O que? A gente pega Um valor de 220 Subtrai a sua idade E a gente encontra Que essa é a sua Frequência máxima A gente precisa Estar 70% Desse valor Por pelo menos 150 minutos Por semana Isso seria Um paciente ativo Tá Então O ideal É que a gente divide Em pelo menos Três a quatro Sessões por semana Esse é o ideal Tá Atingindo esses Mesmos 150 minutos Mas A questão de necessidade De repouso A gente fala mais Na questão Articular Então por exemplo O paciente que estimula Muito o membro superior Aquele rapaz Que vai todo dia Na academia Fazer musculação O ideal é que tenha Um diazinho de repouso Na semana Para não sobrecarregar As articulações Mas no geral Não tem nenhuma restrição A fazer todos os dias Da semana Não Certo Doutor Uma pessoa Na faixa Assim dos 50 anos Que quer começar A praticar Algum tipo De exercício Qual é o mais indicado E como ela deve Proceder Ela tem que correr Devagar Perfeito Então vamos lá Primeiro Se o paciente Não interessa a idade O interessante É que ele sempre Comece E como a gente Está pensando em alguém Que teoricamente Nunca fez nada O primordial É que ele encontre Algo que lhe dê prazer Porque o que a gente Quer é que ele Não abandone Essa atividade Sobre qual vai Oi 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 Eu não Estou rindo Eu vou pedir uma música Fufunha Vamos colocar uma música Pra gente acertar o nosso som Porque realmente Não está bom Eu não estou ouvindo bem O doutor Fernando Rez Doutor Vamos ouvir uma musiquinha Quando voltar Eu vou ouvir melhor E a gente vai poder conversar melhor Perfeito Boa noite 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 Take it now, leave it Now it's all we can Nothing from history Zildete Vamos lá então Nós estamos falando Hoje com o Dr. Fernando Ress Camaramelo Grande estopedista que está aqui Nos esclarecendo muita coisa interessante E a gente Depois dessa música linda do Showtime Vai continuar aqui perguntando Dr. Fernando, eu tinha Perguntado Uma pessoa na faixa de 50 anos Que quer começar a praticar Qualquer tipo de exercício Qual é o mais indicado e como Essa pessoa deve proceder Ela tem de correr devagar Alô Chama ele Eu acabei de começar Alô Oi Oi, alô Oi, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, estou ouvindo melhor Então ele te pergunta, né Uma pessoa na faixa de 50 anos Que quer começar a praticar Algum tipo de exercício Qual é o mais indicado E como ela deve proceder Se ela tem que correr devagar Perfeito, então vamos lá A primeira coisa aqui Como eu estava comentando Que seja uma atividade que realmente agrade O objetivo é que ela faça algo E perdure fazendo Continue Sem Sem abandonar Mas O ideal é que a gente está pensando Principalmente em um benefício Para a saúde Então mais a questão cardiovascular Nisso a gente vai preconizar Os exercícios aeróbicos Então seria o que? Uma corridinha Talvez fazer uma bicicleta Alguma coisa que realmente Gere Mais esse cansaço Já se a gente está pensando Por exemplo Em uma doença O diagnóstico seja bem prevalente Nessa faixa de carga Seria o diabetes A gente já sabe Que vale a pena Associar algo resistido O que é isso? Um pouquinho de musculação Porque a gente consegue Por uma via Dentro da célula De fazer a glicose entrar Que seria o grande problema Da diabetes O vilão seria Quando ela não faz A glicose entrar na célula Então fazendo um tipo De atividade resistida Que é a musculação Você consegue um benefício Nisso aí também Então claro Seria um pouco de cada Certo No caso das pessoas idosas Quais são os exercícios Mais indicados Pela medicina? Desculpa Em qual caso? No caso das pessoas idosas Ah, os idosos Então vamos lá O idoso A gente sabe que o maior problema É que a partir dos 55, 60 anos A gente tende a perder mais massa Principalmente massa muscular E massa óssea Então a gente precisa De um pouco de estímulo Com carga Claro A questão cardiovascular É importante A gente não vai abandonar Em momentos Algumas caminhadas Ou algo do tipo Mas a gente sempre vai estimular A ir um pouco mais Preconizando Que a gente trabalhe A musculatura Faça um pouquinho De movimentação Levante um pouquinho De peso Faça um pouquinho Talvez de agachamento Desde que ele tenha Uma condição Que permita De quadril De coluna A gente precisa também Proteger as articulações Desse paciente Que provavelmente Já tem um pouquinho Mais de questão De dor Na parte álgica Então a gente precisa Também proteger É a pergunta Do nosso ouvinte Valentino Boa tarde Valentino Pessoas com algum Tipo de doença Como diabético Você já falou Epilepsia Artrose E bronquite asmática Entre outras Também devem praticar Exercícios? Sim Na verdade A gente não Tem Tem algumas doenças Que a gente realmente Restringe A atividade física Mas dentre as citadas Todas elas Têm algum tipo De benefício Por exemplo O paciente Com críticas Convulsivas Ou como ele disse Epiléticos A gente consegue Fazer o que a gente chama De aumentar O limiar convulsivo O que é isso? Com a prática De atividade física Desde que a gente Não faça Um aumento De temperatura Muito importante A gente consegue Trabalhar Para que O ponto Qual vai desencadear Essa convulsão Seja empurrado Um pouco mais Para cima Então fica um pouco Mais difícil De desencadear Crises No diabetes Como a gente estava Falando A gente preconiza Resistido No caso Das osteoartroses Das dores Articulares Joelho Quadril A gente sabe Que num primeiro Momento É até um pouco Incômodo Você faz Atividade física Você gera dor Mas conforme Você vai fazendo Consegue tolerar Essas primeiras Duas semanas Três semanas Um pouco mais Incômodas Você melhora A qualidade De líquido Sinovial Que é aquele líquido Que a gente tem Dentro da articulação Faz com que ele Regenere um pouco mais Protege um pouquinho Mais essa articulação E vai ter Muito mais benefício A partir de uma Terceira Quarta semana De atividade física Dentro dos diagnósticos Que a gente não pode Permitir atividade física Na maior parte Eles são de origem cardíaca Então por exemplo Uma displasia Ritmogênica De ventrículo direito O que é isso? É uma doença genética Onde as fibras do coração Substituem por gordura Não confundir Com outras questões Da gordura Por exemplo Que vão gerar um infarto Por conta de gordura Dentro do vaso É uma questão genética Bem diferente disso Só citando um exemplo mesmo Certo Então sempre Antes de se começar A praticar qualquer Atividade física É muito importante Consultar um médico Não é? Sim Seria o ideal É o ideal Então a prática De exercícios físicos É importante Em qualquer idade Né? Com certeza Com certeza Vai ter diversos benefícios Então agora vamos passar Para as crianças Porque a gente estava falando Dos idosos E a gente sabe Que os esportes São essenciais Na vida de todos Especialmente na infância Todas as crianças Podem praticar esportes? Sim Na verdade Todas as crianças Podem praticar Atividade física Claro que respeitando Sua condição Sua idade Alguma necessidade especial Mas hoje em dia A gente tem tido Diversos Tanto grupos Quanto algumas entidades Que se especializaram Realmente nas crianças Como eu estava citando antes O ideal é que Até cerca de nove A doze anos A gente ainda não Especialize demais Essa criança Ainda não impõe Nela um treinamento Específico Para uma só modalidade Mas que a gente Tente fazer Apresentar A maior diversidade possível Para trabalhar Diferentes experiências Diferentes coordenações Coordenação fina Tanto de membro superior De membro inferior O ideal é que a gente Consiga variar ao máximo Já as crianças Com necessidade especial Hoje em dia A gente tem Bastantes centros Especializados Por exemplo Centros paralímpicos Ou questões desse tipo Às vezes Uma criança que teve Uma alteração No fluxo sanguíneo No nascimento Uma paralisia cerebral A gente já tem Diversos lugares Que vão receber Essa criança E indicar A atividade física Que vai saber Qual melhor a ela Eu tenho aqui A pergunta Da nossa ouvinte Mara Acerte A Mara Pergunta Boa tarde Mara Para a liberação Médica Quem faz a liberação É o pediatra Que pode fazer Uma avaliação física Completa E considera A criança apta E liberada Para a prática esportiva Ou é o médico esportivo Bom No caso da criança A gente pode Autorizar Ser autorizado Pelos dois profissionais O pediatra Ele normalmente É aquele que acompanha A criança Então é aquele que vai Seguir ela Não só nessa questão De liberação Quanto também Na questão Ao longo do tempo De ver a evolução Ver como ela melhorou Ver se ela tem Alguma restrição De crescimento Talvez por uma sobrecarga Muito grande de treino Que a gente já viu acontecer Então assim Os dois são aptos a fazer Já o médico do esporte Claro Ele pode acompanhar O ideal é que ele acompanhe A criança atleta Ou até o adulto atleta Mas também está apto a fazer Qual que é a importância De a gente fazer Essa liberação É que você tem Um prontuário Que você não chegue Por exemplo Em um serviço De pronto atendimento E solicite Uma liberação Ah eu queria fazer Atividade Pode por favor Me dar uma testada Aí não seria o ideal Porque a gente não vai Fazer todo esse screening Que a gente gostaria Se o objetivo É fazer com segurança Então vamos fazer Os passos certinhos E fazer essa liberação Direitinho Entendo A Mara diz assim O esporte certo Para a idade certa Os diferentes tipos de esporte Tem diferentes idades indicadas Para o início de sua prática Desculpa O esporte Eu não entendi A primeira frase O esporte certo Para a idade certa Se isso é certo Ela está perguntando E se existem Diferentes tipos de esporte Para cada idade Bom Então Existem sim É claro Que alguns esportes De alto impacto Como por exemplo Rugby Ou futebol americano Não são indicados Em sua totalidade Por exemplo A crianças ou idosos Mas hoje A gente já tem as variações Então estou citando Esses mesmos Dois esportes Onde a gente tem a variação Que a gente chama de flag Que seria isso Você não tromba Você não encosta No adversário Você puxa uma bandeirinha Que está na cintura Então Claro Devido Dado as devidas proporções Todas as modalidades Podem ser Adaptadas Para cada uma Das idades As faixas etárias Das condições Das necessidades especiais De cada um O ideal é que a gente Consiga encontrar um grupo Ou encontrar um local Que realmente tenha Para uma devida idade Falando da faixa Maior da população Dos 16 aos 55 anos A gente pode acessar Praticamente a totalidade Das modalidades Não teria nenhuma restrição Abaixo dos 15 anos E acima dos 55, 60 A gente pode começar A pensar em algumas adaptações Certo A Helena Rodrigues Boa tarde Helena Ela pergunta Crianças com sobrepeso E obesidade Podem praticar Todos os tipos de esporte? Então vamos lá As crianças com sobrepeso A gente sabe que a obesidade infantil Tem sido uma coisa Bastante prevalente Nessa Nessa última década Com certeza Elas teriam benefícios Enormes De fazer uma atividade física Só que nessa criança A gente tem duas Duas questões Que a gente tem que levar Em consideração Primeiro A criança que tem Uma obesidade Na fase de desenvolvimento A tendência é que ela Fique maior Mais rápido Quando eu digo Maior em altura Porque a questão De ter os adipósticos As células gordurosas Acelera um pouquinho O processo do crescimento Tá? Não quer dizer Que ela vai ser maior Na estatura final Tá? Mas o importante É que Se ela não estiver Fazendo uma atividade física Durante esse processo De amadurecimento De crescimento Que ela vai cada vez mais Ter as articulações Mais frágeis Os ossos mais fracos Porque por mais Que ele esteja crescendo Ele não está sendo exigido Então com certeza O esporte ajuda Além disso Pelo próprio gasto energético Se a gente tá pensando Num paciente com sobrepeso A gente precisa aumentar Um pouquinho o consumo energético Pra tentar adequar Fazer com que ele entre Numa faixa de peso ideal Pra idade Pra altura Pra todos os parâmetros Que a gente vai levar Em consideração A questão Da obesidade infantil É que hoje em dia A gente tá tendo Pacientes que estão Desenvolvendo diabetes Tipo 2 Um pouco precoce Era uma coisa Que a gente não pensava Antes Não encontrava Nas crianças Mas hoje a gente já tem Então com certeza A atividade A gente tá Hoje em dia Preconizando Outra coisa Que não era interessante Hoje em dia A gente já pensa Diferente Se tem uns exercícios Resistidos Pra musculação Na criança Qual que é o ideal Que seja 100% Acompanhada Que você tenha Um profissional Realmente acompanhando Um educador físico Pra que não tenham Lesões Então não tem Nenhum impacto No crescimento Não tem lesão Da cartilagem De crescimento Como nós pensávamos Antes É realmente A questão de lesão Precisa de alguém Orientando e acompanhando Mais algumas mães Aqui preocupadas A Heloísa A Ariela E a Leia Crianças com asma Ou quaisquer doenças crônicas Podem fazer esportes? Perfeito Bom Temos diversos atletas Famosíssimos Aqui do Brasil Que são portadores De asma Acho que não Não seria elegante Citar os nomes Mas com certeza Que todos aqui conhecem E sim A asma Não é restritiva Digamos Não é algo Que vai restringir Atividade física Desde que bem conduzida Então por exemplo Um paciente Que tem um distúrbio Ventilatório Por conta de asma Ele provavelmente Faz uso De uma medicação Todos os dias E uma que a gente chama De medicação de resgate Tá Que seria aquela Que você usa em crises Qual que é a nossa orientação? Que você usa a medicação Da crise Previamente A atividade Então cerca de 5 a 10 minutos Antes Você usar os dois puffs Lavar bem a boca E aí iniciar a atividade Tá Nunca usar durante a atividade Quando desencadeou a crise E voltar pra quadra Ou por exemplo Pro campo Porque Isso aumenta a frequência cardíaca Antes de melhorar A qualidade da respiração Então às vezes Aumentando a frequência cardíaca E a respiração Não tendo tão bacana ainda A criança pode se sentir mal E até chegar a desmaiar Tá Então o ideal é Seja bem acompanhado Faça esses testes Espirométricos Bonitinho Todo ano Pra gente saber Como estão os parâmetros Use a medicação devidamente Então a asma Não é restritiva A gente tem bastante Atletas asmáticos Também Nas competições de piscina Acabou que Principalmente nos anos 90 Se difundiu a informação De que a piscina Melhorava a capacidade respiratória Realmente é verdade Ela melhora Mas a presença de cloro E algumas outras coisas Também pode desencadear crise Alergias 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 Sim A asma Ela é uma doença atópica É uma doença alérgica Ela é uma reação Desacerbada Dos broncos Em relação a algo Então eles acabam Colabando Fechando mais Do que deveriam E isso que causa Aquele desconforto É Agora eu tenho vários pais Aqui Preocupados Também O Paulo Boaciro Fernando Vários Paizinhos Aqui também Junto com as mães A Ana A Helena De novo A mesma Helena É Todo mundo Perguntando Qual é a idade ideal Para iniciar a prática De esportes Dos meus filhos Na infância Então a idade ideal Para iniciar a prática De atividade física Numa criança É O mais precoce possível O mais cedo Desde que Seja algo lúdico Seja algo mais Para a diversão E para realmente Mobilizar um pouquinho Mexer a articulação Aprender a mexer um pouquinho Os braços Correr Tá Então seria algo bem lúdico Mas o mais precoce possível Como eu disse A parte realmente esportiva Onde você especializa A criança em uma modalidade A partir dos 9 a 12 anos Certo Então tá liberado Jogar futebol Com o meu filho Disse aqui O Heraldo Heraldo Bom Não sei quantos anos O filho dele tem Mas com certeza Ele tá liberado Em qualquer idade A brincar Não tem problema nenhum Tá Que ótimo Que coisa boa Né Mas Desde um aninho Já pode Tá perguntando A Bela Desculpa Pode A pergunta É se desde um ano Já pode jogar futebol Um ano É Bom Eu acho que ele ainda não tem uma Como que eu vou dizer A parte de coordenação Ainda não tá completamente desenvolvida A gente sabe que ele vai começar A desenvolver coordenação fina Mais ou menos com 3 anos de idade Então claro É É É Com a bolinha Inive o crescimento das crianças Bom Vamos lá Na verdade Não é que questão que a ginástica olímpica Inibe o crescimento Qualquer treino Além do normal Que a gente chega em sobrecarga Chega realmente em overtraining Pode restringir crescimento Tá A característica da ginástica olímpica É que assim como algumas outras modalidades Selecionam por altura Ela também faz o mesmo Então por exemplo Não é que um atleta que joga basquete cresce É que o atleta que cresce joga basquete Na ginástica olímpica A gente acaba vendo algo similar Claro Se tiver uma sobrecarga de treino Um treino um pouco além do normal Você pode ter uma restrição de crescimento Com certeza Mas a ginástica olímpica Ela tende a selecionar as pessoas menores Porque quem tem um pouquinho menos De extensão corpórea Acaba tendo uma destreza um pouco maior Então se adapta melhor a essa atividade Certo A musculação Somente após a puberdade Pergunta a nossa ouvinte Marcela Não A musculação Como a gente Como eu disse agora há pouco A gente acreditava Que ela poderia ser maléfica Ao crescimento A gente já sabe Que não é bem assim Tá Claro Que você deixar uma criança Ou alguém Que ainda não tem Todos os muitos As articulações Bem Bem evoluídas Bem definidas Claro que pode Trazer algum prejuízo Mas Bem orientado Com o educador físico próximo Usando mais equipamentos seguros Então por exemplo Trocar Às vezes Um peso livre Que pode cair no pé dela Por alguma coisa fixa Ou então ter alguém junto Segurando o membro Ajudando ela Com alguma coisa A gente não tem mais Essa restrição De musculação Só após puberdade A gente já tá liberando Alguns treinos De fortalecimento Antes A minha ouvinte Coletivos Esportes individuais Que são de quadra Piscina Campo aberto Hoje tem até Os esportes A parte mais de computador Claro que aí A gente não tá trabalhando Tanto a questão cardiovascular Mas também é um tipo De modalidade O ideal é que ele encontre Algo que ele goste E que a gente Com base nisso Consiga fazer Com que ele trabalhe A parte do coração A parte realmente Dos músculos Pra que ele tenha Um desenvolvimento melhor Tá Hoje a geração atual É uma geração Muito mais da informação Muito mais tecnológica Então eles realmente Tendem menos Atividade física Nosso objetivo É tentar Não digo forçar Mas induzir eles A terem prazer Por alguma coisa Que faça um pouco De movimentação Do corpo É sim Também acho isso Uma pesquisa Da Organização Mundial Da Saúde A OMS Divulgada Em 25 de janeiro De 2016 Escancara Um dos maiores Problemas de saúde Pública do mundo Moderno A obesidade infantil De acordo Com esse levantamento Realizado em mais De 100 países O número de crianças Obeiras menores De 5 anos de idade Saltou De 31 milhões Para 41 milhões Entre os anos De 1990 E 2014 Especialistas Dos quatro cantos Do globo São categóricos Em afirmar Que este triste Cenário se deve Em grande parte A um estilo De vida Que alia A má alimentação Ao sedentarismo Eu gostaria Que o senhor falasse Um pouco sobre isso Também para os adultos Em referência A alimentação E aos esportes Perfeito Eu acho que A nossa população Infantil Ela infelizmente É um reflexo Da população adulta A gente acaba Tendo essas taxas De obesidade infantil Muito por conta Da atividade Dos pais A gente não Pode criticar Dizer que na verdade É porque o pai Não estimula Não é nada disso A atualidade Faz com que tudo Seja Preservar energia Então quando a gente Era mais novo Quando éramos crianças Vamos assistir Da televisão Levanta para mudar O canal Hoje em dia Tem controle remoto Preciso comprar comida Vou até tal lugar Compro Vou para casa Cozinho Sirvo a mesa Hoje em dia Passo no drive-thru Pego uma comida Sem sair do carro Então a tendência É que cada vez mais Para as atividades diárias Nós gastemos menos energia E isso está se tornando Não só um vício Como realmente um hábito As crianças de hoje Nascem Tendo isso como a base Isso como o normal Então realmente Nosso objetivo Como pais Como educadores Seria que realmente A gente tentasse Mostrar para a criança De que aquilo É um atalho É um caminho Que a gente encontrou Para agilizar a vida diária Em que a vida ideal Não é bem assim Nós deveríamos realmente Fazer um pouco mais De atividade Andar até tal lugar Talvez pegar uma bicicleta Até o mercado Claro Nossa vida hoje em dia Não permite Talvez Ter esse gasto de tempo Mas o ideal É que num fim de semana A gente tente fazer isso Já sobre A questão de números Além de Ter uma proporção maior Realmente de crianças A gente sabe que De 94 para 2016 A gente teve um aumento Do número de crianças Do número de nascimentos Então além disso Tem essa questão Nesse número absoluto A gente sabe que Aumentaram as crianças Assim como As crianças obesas Então o ideal É que a gente tenha Cada vez mais Mais atividades Em grupo Mais grupos Responsáveis Por levar as crianças Para a rua Mais instituições Que Liberem Por exemplo Os seus Estabelecimentos Para que tenham Atividades em grupo O ideal é que a gente Tente se juntar Para que não seja Realmente uma questão Que vai perdurar Por mais tempo Realmente na atual década A doença Do momento Seria a obesidade Mesmo Eu acho que Esse tipo de coisa Também Os pais Vêm começar No supermercado Na hora de comprar Nem ser A geladeira Nos armários A dispensa Com coisas Engordativas Eu acho que Incentivar a criança A comer frutas E legumes Cruas Sem estar cozida Comer fruta Em vez de tomar Um suco Que é muito mais fácil Enfim Todo esse tipo De cuidado Inserir a água Na alimentação Também é importantíssimo Isso tudo Não pode ser esquecido De forma alguma Meu querido Doutor Fernando Rez Qual é a importância A pergunta do Paulo Ferreira Boa tarde Paulo Qual é a importância Do alongamento Antes do início De alguma Atividade física Então vamos lá Isso é uma pergunta Muito bacana Porque Assim como Várias outras coisas Que a gente já comentou Que eram polêmicas O alongamento É algo que Hoje nós temos Um consenso Mas por anos Não era algo Tão consensual Assim Era uma grande dúvida A gente sabe Que o alongamento Das feiras musculares Quando você estira O músculo Previamente A atividade física Você teoricamente Não tem benefícios Na verdade Você acaba trabalhando Com a musculatura Com cerca de 20 a 30% Menos de força Na contração muscular O que pode favorecer Em até 40% As lesões Então o alongamento Prévio A atividade física Não é mais indicado E sim o aquecimento Mobilizar as articulações Mexer um pouquinho Os músculos Realmente Iniciar a atividade De uma forma Um pouco mais branda Já o alongamento Pós a atividade física Esse sim é benéfico Esse vai fazer Com que o lactato Que você acumulou Nos músculos Tenda a sair um pouquinho Já vai fazer Com que as articulações Também Acabem se esticando Um pouquinho mais Quando elas já estão ali Após o trabalho Após você fazer Atividade Em caso de musculação Você acaba rompendo Um pouquinho de fibra O que é o que a gente Espera realmente Na musculação Lesionar o músculo Para que ele se repare Mais forte Então hoje A gente orienta O que Alongamento Só depois Das atividades físicas Não antes Ah então E aí o Pedro Alexandre E o JP Rodrigues Boa tarde O pessoal Eles questionam Que O alongamento Antes da atividade Física Evita que A pessoa Fique com Dores musculares Ou cãibras No caso De atividades Como piscina Natação E hidroginástica Na verdade Pelo contrário Como eu estava citando Porque você acaba Trabalhando com a musculatura No limite A cãibra Na verdade Ela está relacionada A três fatores O primeiro Hidratação Então quem tem Cãibras recorrentes A primeira coisa Que a gente tenta É hidratar Às vezes até Hiper hidratar Antes da atividade física A gente tende A fazer isso E ver se Rende alguma melhor A segunda questão Seria mais A parte de Magnésio Então ao contrário Do que a gente Acreditava também Não é o potássio Responsável Por prevenir cãibras É o magnésio E por fim A fadiga Então sempre que você Está trabalhando Num grupo muscular E realmente você Chegou na fadiga Daquele grupo Aí sim ele está Mais propenso A fazer a cãibra O que é a cãibra? É uma contração muscular Onde ela não solta Então ele fala Poxa Eu estou aqui Contraindo o tempo todo E ele não para De exigir de mim Eu vou travar Que travado Talvez eu faça O que ele quer Na verdade é o contrário A gente acaba Sentindo dor E acaba machucando Mas é mais ou menos Essa questão Então hidratação Reposição de magnésio E evitar a fadiga Então diminuir Talvez o volume Do exercício Entendi Nosso ouvinte José Lauro Boa tarde Existe algum tipo De atividade física Que não esteja Relacionada ao esporte? Atividades físicas Não relacionadas ao esporte? É Bom Se a gente for definir Como esporte Seriam atividades físicas Que visam a competição Então sim Temos diversos tipos De atividades físicas Que realmente Não estão usando competição Desde o trote na rua Uma corridinha na rua Talvez uma bicicleta Talvez em algum estúdio Hoje são bem frequentes Principalmente aqui em São Paulo Os estúdios Por exemplo De spinning Ou as academias Nas quais a gente tem O crossfit Ou por exemplo A própria musculação Todas as atividades físicas Tudo que aumenta Sua frequência cardíaca E trabalha Seus grupos musculares Ou suas articulações É uma atividade física E algum grau de benefício Com certeza ela vai te trazer Aí eu tenho Umas donas de casa aqui Como a Flor A Meire A Mari Eluísa Elas dizem assim Que elas não fazem Exercício físico Como esporte Mas elas Caminham Do ponto do ônibus Até em casa E até o trabalho Trabalham em casa Na limpeza Andam de bicicleta Para ir ao supermercado E dançam E elas acham Que isso também Pode ser considerado Considerado um esporte E porque isso faz Com que elas Percam calorias Eu estou resumindo aqui Viu pessoal Tudo que vocês falaram Então elas acham Que esse tipo de coisa Também faz com que Elas mantenham a forma Certo Então vamos lá Normalmente as atividades De casa Elas não vão gerar Aquilo que a gente Falou algum tempo atrás A questão de aumento De frequência cardíaca Melhoram um pouco Da parte cardiovascular Claro que a dança Que elas citaram A bicicleta Essas se encaixam Perfeitamente No que a gente quer As atividades de casa Nem tanto Porque acabam sendo Atividades um pouco Mais estáticas Você acaba mexendo Você acaba mexendo um pouquinho Mais só o membro Talvez caminhando Por exemplo Com algum instrumento Limpando a casa Ou arrumando Ou colocando no lugar Mas com certeza O andar de bicicleta O caminhar até o ônibus Depende claro Da marcha Depende da distância Pelo menos 20 minutinhos Seria o ideal Para a gente considerar Já uma atividade Mas a bicicleta E a dança Com certeza Elas se encaixam Perfeitamente E já são De grande benefício Já É mesmo Tem que caminhar Uns 20 minutinhos Para a gente Poder considerar Né Eu tenho aqui Algumas pessoas Perguntando Melhor horário Para correr E me chamou A atenção Que o Garibaldo Pedro Garibaldo Ele disse o seguinte Que ele gosta De correr Entre meio dia E uma da tarde Que é o horário Que ele pode E que se sente melhor Se existe algum Problema Então vamos lá O melhor horário Para correr Na verdade Temos que levar Em consideração Alguns fatores Por exemplo Claro que Das 10 da manhã Até umas 2, 3 da tarde É o horário Com o sol Mais intenso O que pode Não só Causar queimaduras Solares Fazer mal Para a pele Mas também É o sol de qualidade Que faz a gente Absorver a vitamina D Então tendo Uma melhora Da vitamina D A gente vai ter Uma absorção melhor Do cálcio Vai proteger mais Os ossos Isso com certeza É benéfico Claro Tomar cuidado Com a questão Do sol Com a questão Da pele Para a gente Procurar manchinhas Consultar o dermatologista Se encontrar alguma coisa Diferente na pele Mas o horário Vai depender muito Da pessoa Por exemplo Mais perto da manhã É onde a gente tem Teoricamente O pico de cortisol Que é um hormônio Que a gente libera À noite O cortisol álcool Ele com certeza Tem uma relação direta Com o lactato Ele acumula Mais lactato Então talvez O exercício Logo cedo A corrida Por um tempo Aumentado Pode gerar um pouco De dor muscular Mas ao mesmo tempo Você faz com que Você estimule Com que esse lactato Saia Por conta De todo esse exercício Que você faz A corrida Na hora do almoço Tem essa questão De ser um horário Mais quente Com certeza Talvez seja Um pouquinho Mais cansativo Mas ela pode trazer Esses benefícios Também da questão De vitamina D E no fim do dia A questão de relaxamento A gente sabe Que a atividade física É uma principal questão Que a gente usa Para a liberação Do estresse Então no fim do dia Pós trabalho Pós alguma atividade diária Você fazer uma atividade Melhora muito Não só a qualidade Do sono Mas também a qualidade Do humor No dia seguinte Então todos os momentos Do dia Se tem algum tipo De benefício A gente tem que pensar O que seria o melhor Para cada um de nós Que beleza Lembrando né doutor Que se for correr Nesse horário Com sol Sempre se proteger Com protetor solar Para que a pessoa Não corra o risco De adquirir um câncer De pele Exatamente Mais uma pergunta Ele vai ajudar Muito na questão Do câncer de pele Mas ele é maléfico Na absorção Da vitamina D Claro A gente tem que pesar E medir os benefícios Se é um paciente Que necessita realmente De uma melhora no cálcio A gente vai tentar Colocar ele Fazer uma atividade De meia horinha Sem um protetor Retorna para casa Se for alguém Que na verdade Está mais na questão Só de correr de saúde Vamos prevenir Das lesões de pele Vamos usar o protetor Certo Eu tenho aqui Mais uma pergunta Da Flora Por que durante A caminhada Os meus membros Superiores Ficam pesados E as minhas mãos Encham? Bom Isso não é uma coisa Tão frequente Tão habitual Muito provavelmente Porque como a gente Não está mobilizando Tanto o membro Não está usando O membro superior O sangue Que está chegando ali Está sendo retido ali Não está retornando Devidamente Então provavelmente É isso É mais um acúmulo De sangue Porque aqueles membros Não estão sendo exigidos Uma dica Para quem tem Esse tipo de queixa Que sente as mãos Pesadas durante A caminhada Ou a corrida É que tente sempre Movimentar os dedos E apertar eles Contra a palma da mão Fazendo que você Tenda a estimular Um pouquinho O retorno venoso Tá? Trabalhando a musculatura Como os músculos Passam íntimos Aos vasos Eles vão estimular Um pouco O retorno venoso Então a tendência Do edema Do inchaço É diminuir Sei Muito bom Quanto tempo A pessoa deve esperar Para praticar Atividades físicas Depois das refeições Tem aqui Muitas mães Preocupadas Com os filhos Olha aqui Estava na sacra Com a piscina E os meus filhos Comeram E já queriam entrar Na água Aí outra pessoa A Benedita Ela dizia assim Acabei de comer E fui costurar E me senti muito mal Quase tive uma indigestão Tem várias pessoas Assim comentando Que fizeram Alguma atividade Depois de comer E passaram mal E que querem então Saber Qual é o tempo Que devem esperar Para praticar Atividades físicas Depois das refeições Legal Então vamos lá As atividades físicas Pós alimentação Pós refeição Elas vão depender Muito Da qualidade Do alimento O que é isso? Por exemplo Proteína Em altas quantidades Carboidratos Por exemplo Com gordura Frituras Carnes Tudo isso Vão fazer com que Você tenha um tempo Maior De digestão Quanto maior o tempo De digestão Talvez o ideal Seja esperar um pouquinho Mais A cerca de uma hora e meia Mais ou menos A questão De que Quando a gente Acaba de comer Nosso corpo Pensa como aquilo Sendo uma prioridade Preciso absorver Os nutrientes Então o sangue Ele vai ser Prioritariamente Mandado Para o trato gastrointestinal Para absorver Esses nutrientes Então a gente Sente um pouco De moleza Nos membros As pernas Recebem menos sangue Os braços Recebem menos sangue E por isso Que a gente Durante a atividade física Quando exige Esses músculos Acaba se sentindo Um pouco mal Então o ideal É que Previamente Atividade física Uma alimentação leve Bem balanceada Com um pouquinho De proteína Um carboidrato De alto índice glicêmico Seria algo um pouco Mais doce Talvez um mel Um de baixo Seria por exemplo Uma granola E aí a gente Após 30, 40 minutos Já pode começar Uma atividade física Já depois de um almoço De família No domingo Que tem piscina Num churrasco Aí são outros 500 Já é melhor Esperar cerca de uma hora e meia Até duas horas Já a questão da piscina Só aquele clássico mito As pessoas passam mal Na piscina Exatamente por esse motivo Não é porque Entrar na água Com barriga cheia Faz mal Ou vai acontecer uma coisa É porque exige Da musculatura Então o fato De você precisar De um músculo Que não recebe sangue Porque o sangue Está na barriga Tentando fazer gestão Por isso que tem Aquela moleza Que as pessoas A gente fala Que passavam mal Tomaiavam na água Tudo bem? É Isso mesmo Bom, doutor Tem visto A prática De exercícios físicos É importante Em qualquer idade Não é? Perfeito E aí É o momento É o momento de começar O importante É a gente fazer O que goste Que tenha prazer E com certeza Melhora a qualidade De saúde Qualidade de vida Saúde Benefícios Tudo isso É muito importante A importância Da atividade física Para a saúde Ela é geral O corpo todo Com certeza Eu acho que A gente já sabe Em que Se você passar Com qualquer colega Médico Seja um pneumologista Seja um endocrinologista Seja um cardiologista Seja um ginecologista Todos eles Têm algum benefício Da nossa parte Do esporte Tanto que Apresentando Brevemente Um pouquinho Da nossa especialidade Temos como pilar Três coisas A parte de locomotor A parte cardiológica E a fisiologia Que é o funcionamento Do corpo Principalmente Durante o exercício Mas os braços Da medicina do esporte Se estendem Para a endocrinologia Para a ginecologia Para a pneumologia Para diversas especialidades A gente já sabe Que vão se beneficiar Da atividade física Que a gente também usa Como remédio Tem prescrição Tem dose Tem posologia Tem volume Tudo isso A gente acaba calculando Individualmente Para cada um Mas é verdade Cada vez é mais conveniente Do que nunca Pessoas de todas as idades Estão de um modo geral Inativas fisicamente Podem melhorar A sua saúde E o bem estar Ao praticar Atividade física Moderada Regularmente Atividade física Reduz Substancialmente O risco De morrer De doenças Pessoal É muito importante Eu queria que o senhor Agora Nós temos quatro minutinhos Deste as suas considerações Finais Sobre o trabalho Que o senhor executa Sobre as pessoas Que o senhor atende E sobre a importância Da medicina esportiva Perfeito Então vamos lá A minha vida Sempre rolou em torno Da atividade física Profissional Então do esporte De alto rendimento Sempre trabalhei Com seleções Hoje em dia Cada vez mais Eu estou usando Da minha especialidade Mais na saúde pública Então eu sou docente Numa universidade De medicina em São Paulo Inclusive queria mandar Um abraço Para o pessoal Da medicina 9 de julho A gente tem um ambulatório De medicina esportiva Onde a gente atende A parte integral De saúde da família Onde meus pacientes Têm de 12 Até 85 anos A gente estimula A atividade física E todos eles Têm benefícios enormes Tanto da parte cardiovascular Melhora de rendimento Recuperação Pós infarto Que a gente já sabe Que sem atividade física É impossível A parte de dor A parte álgica Pacientes com dores crônicas Que melhoram exponencialmente Só com a parte De atividade física Perda de peso Melhora de qualidade Melhora de autoestima Que hoje também É algo que está em alta A questão de transtornos De humor Depressão Atividade física Previne demais Esse tipo de problema E temos também A questão do profissional O atleta profissional A gente viu um caso ontem Que saiu na mídia De um atleta Lá de Minas Do atlético profissional Que acabou sendo afastado De competição Porque passou com o colega Que não dominava a parte De doping E acabou prescrevendo Uma medicação Que pode fazer ele ser punido Porque ele usou algo Que seria doping Então sempre procurar O colega Que seja realmente apto A conduzir seu caso A te ajudar Nos seus objetivos Sempre tentando fazer o melhor Procura médicos Que realmente tenham A parte de certificação De medicina De esporte Caso este seja O seu objetivo Sempre a saúde Em primeiro lugar Hoje a gente tem O culto ao corpo A questão de fazer Tudo a qualquer custo Para ter um corpo bonito Vamos com calma Vamos procurar Alguém que realmente Queira primeiramente O seu bem Primeiramente a sua saúde E depois Esses benefícios Que são mais Vamos dizer assim Visuais É sim Eu fiz aqui Uma triagem Das perguntas todas Todo mundo Querem saber Como começar Qual exercício Eles devem começar Qual é a preocupação E uma coisa aqui Como evitar lesões Uma pergunta Que eu não fiz Que eu gostaria Que o senhor falasse Perfeito Então vamos lá As lesões No esporte Elas se dão Basicamente De duas formas O que a gente chama De lesões agudas Que claro Tem um pouco mais De dificuldade De a gente evitar Que seria o que? O trauma direto Uma pancada Que quebrou uma perna Alguém que trombou Com algo Alguém que torceu Um tornozelo Infelizmente Isso a gente tem Uma porcentagem De chance De acontecer Mas as lesões Que também são Muito frequentes A gente chama De sobrecarga Que seria o que? Você acaba exigindo De mais de uma articulação De um músculo De alguma parte Do seu corpo Então prevenir lesões Seria principalmente Fazer um fortalecimento Devido Trabalhar bem Seus grupos musculares E articulações Ah eu só jogo Uma bolinha De fim de semana Tudo bem Vamos tentar Ao longo da semana Fazer um pouquinho De fortalecimento Trabalhar um pouquinho Os músculos Melhorar a qualidade Das articulações Para que naquele futebolzinho Que é recreativo Você acabe Não tendo Uma lesão boba Porque realmente Não estava preparado Para tal Então o ideal É que com o fortalecimento Com as atividades físicas Regulares A gente previna Bastante as lesões Sempre começar Com alguém te orientando Um educador físico Seria o ideal Se você tem uma lesão E está em tratamento Sempre procure o colega Fisioterapeuta Ele que vai te indicar Qual seria a melhor atividade Naquele momento Se tem alguma amplitude Que deveria ser respeitada Talvez você não consiga Estender completamente Por exemplo O ombro Alguma coisa do tipo Então realmente Procurar alguém Que vai te orientar Que vai te ajudar Acho que Tando bem acompanhado Com o profissional Certo E fazendo um fortalecimento Um trabalho direitinho As lesões vão ser Bastante evitadas Que maravilha Muito bom Doutor Fernando Rees Onde que nós podemos Encontrá-lo Você tem algum Canal Endereço Telefone Que o senhor possa Dar aos nossos ouvintes E muita gente Aqui perguntando Com certeza Eu acho que o ideal É que Se conseguirem Entrar em contato Comigo Pode ser pelo Pode ser pelo meu e-mail Né Que eu posso Disponibilizar por aqui Verbalmente Sim, claro Tá Então seria H-E-S-S-G-O-Z-I-N Arroba Hotmail.com Esse é o meu pessoal Acho que é mais fácil Me encontrar por ali Tá Eu atendo Em São Paulo Capital Na grande São Paulo Em Alphaville E tenho Também a minha equipe Da própria Universidade De 9 de Julho Que a gente também Faz atendimento Tá certo Tá certo Então Quero agradecer Muitíssimo A sua brilhante Participação Aqui conosco Muito obrigada Muito importante A sua especialidade Gostei demais Espero que Os nossos ouvintes Tenham esclarecido As suas dúvidas E procurem Já agora em diante Um médico esportivo De medicina esportiva Pra poder Tratar do seu corpo Cada vez melhor Muito agradecida Doutor Fernando Rés Câmera Mello Eu que agradeço É um prazer Estou sempre à disposição Obrigado pelo convite Eu quero ser aqui Mais vezes Viu? Perfeito Vamos combinar Tá bom Muito agradecida Um grande abraço Uma feliz Pásco E uma linda semana Muito obrigada Igualmente Feliz Pásco Um abraço Até logo Queridos ouvintes Mais um programa juntinhos Muita coisa boa Pra gente aprender Pra gente colocar em prática E eu desejo a vocês Um grande fim de semana Uma Páscoa maravilhosa Junto da sua família E que Jesus renasça Em cada coração Um grande beijo E até sábado que vem Com Ao céu Pro saúde Sempre Com você Você ouviu Na Showtime Ao céu Pro saúde Ao céu Ao céu Pro saúde